Bem pessoal, é vacina, né? Por que eu vou fazer esse vídeo respondendo os comentários sobre vacina? No meu canal, né, eu sempre fiz vídeo sobre saúde, né, neurocirurgia, tumores, né? Mas em especial depois da pandemia, muito comentário de vacina surgiu. Aqui eu fiz vídeo, né, eu fiz vídeo sobre vacina de herpes ósseas, vacina da gripe, né, vacina da covid, principalmente, porque era um tema muito falado, né, e outras vacinas. E, por que eu tô fazendo esse vídeo respondendo um comentário? Todo vídeo que eu tenho de vacina tem comentário mentiroso. Espalhando fake news sobre a vacina. E eu vou fazer esse vídeo, esse compilado das comentários mais comuns que eu vejo, né, que não são verídicos, né, e explicando pra você entender cada detalhe e por que isso surgiu, né. Primeiro aspecto, né, claro, a gente fala a língua portuguesa, né, o Brasil é o país maior representante, então a gente às vezes vive cercado numa bolha. Como assim numa bolha? Numa bolha de linguagem de quem fala português. E quando a gente olha pro mundo todo, e aí por isso que eu tô falando nesse contexto de vacina, esse problema de mentira sobre vacina não é só do Brasil, é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, mesmo antes da covid, já existia um movimento organizado anti-vacina, de pessoas que acreditavam que a vacina causava autismo, que a vacina tava aumentando a chance de ter câncer, né. Então quando chega a vacina de covid, ela já pegou um cenário propício pra espalhar mentiras. Por quê? Já existiam grupos organizados, pessoas, inclusive vários profissionais de saúde, médico e tal, que se organizavam e estudavam o tema e faziam linguagem técnica, preparavam material, faziam vídeo. E isso quando chega a covid, quando chega depois a vacina da covid, que sem dúvida foi a vacina rápida mais feita na história da humanidade, né, encontrou um cenário perfeito, que é o quê? Todo mundo na internet por causa do isolamento social, muita notícia sendo espalhada, né, toda essa ferramenta de rede social, YouTube, WhatsApp, Instagram e tudo, e as pessoas sedentas por informação. E aí, esse boom de anti-vacina, ele foi içado a nível global. E chega no Brasil, a maioria das notícias são notícias traduzidas, né, o prêmio Nobel falou tal coisa, ah, o globalismo quer exterminar a população, que já vinha antes da pandemia do covid, e o termo vacina, muita gente negava. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos o problema era tão sério, né, que até comitês médicos foram organizados pra debater esse tema. Médico mostrando que não existia isso da vacina ter causado autismo, né, o debate que surgiu desse tema, por que surgiu isso? Porque na maioria das vezes, por mais que a gente critique, fake news, mentira e tal, ele tem normalmente, inicialmente, algum questionamento técnico-científico, porque a ciência é isso. Ciência o tempo todo você tá questionando, você tá botando contrapanto, então faz parte da ciência você ter liberdade de questionar qualquer coisa. Então não existe verdade absoluta na ciência, nunca. E é importante que a ciência seja assim. Por isso que ela evolui o tempo todo. Às vezes uma verdade que eu digo hoje, daqui a dois meses não seja. Então, pessoas podiam questionar, não tem problema questionar a vacina, funciona, tem trombose, não tem, faz parte, tem um vídeo aqui falando de reação adversa de vacina, não tem problema contar isso. Mas a partir daí eles pegam algum questionamento que existiu, e às vezes até um profissional competente, e tornam isso como verdade, colocam que a vacina tá matando, tá tudo isso, né. Então percebam, e aí eu tô respondendo os comentários por isso. As vacinas, e aí você pode botar de qualquer luxo, que ressurgiu qualquer luxo que as pessoas não tão vacinando, né. Vacina que caiu em números absurdos de baixo. Sarampo, né. Gripe, né, números muito baixos de vacina de gripe aqui no Brasil, né, e no mundo também, né. O sarampo ressurge, né. Covid, né, tá baixa a vacinação de Covid. Era pra tá, poxa, resolver o problema da pandemia, foi a vacina. A vacina foi uma mola importante pra resolver o problema. Mesmo assim, pouca gente tá tomando as doses de reforço, né. Gripe também, que já se toma há tanto tempo. Pouca gente toma. Então assim, dentro desse contexto, o que é que você tem que entender? A vacina foi uma das maiores revoluções na história da medicina. Que aumentou o tempo de vida, aumentou a expectativa de vida, né. Reduziu a quase zero algumas doenças que eram comuns. Quem não conhece, ou um tio, ou um parente, eu mesmo tenho, né, pessoas acima de 50, 60 anos de idade, tiveram paralisia infantil, não mandam. Porque quando pequeno, pegou um vírus que ataca o nervo da perna. Hoje, quase você não vê isso. Porque a vacina quase terminou essa doença aqui no Brasil. E no mundo também. Então assim, não caiam em mentiras falando mal de vacina. A vacina é das técnicas médicas científicas mais testadas, mais validadas, e que mais comprovaram o aumento de expectativa de vida, tempo de vida, qualidade de vida, redução de várias doenças. Se a vacina está no calendário do SUS, ela foi testada, avaliada, reanalisada, né. Se a Sociedade Brasileira de Imunização, bote no Google, Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem um calendário. Por que eu estou falando dela? Porque algumas vacinas, o SUS, pela questão econômica, não inclui, mas Sociedade Brasileira de Imunização os indica. Tome. Meus pais tomam várias vacinas que não são dadas no SUS, porque tem evidência que ela melhora, mas o Estado, não. O argumento técnico deles é que não valia o custo-benefício, o gasto para aquela vacina. O ideal para mim é que dá isso tudo, mas eu não sou, no trabalho com economia e saúde, não tenho noção do impacto que isso teria econômico, mas sim. Fato é, se você tem condição econômica, meus pacientes orientam isso, e está lá na Sociedade Brasileira de Imunização, está no calendário deles, né, tome a vacina. Várias vacinas que são dadas nos Estados Unidos não são dadas aqui. A maioria, o governo brasileiro, o sistema de vacinação brasileiro é muito bem feito. Então, se você seguir ele, o feijão com arroz, o básico, você vai estar protegido. Se você tiver condição financeira e fizer esse plus, por exemplo, vacina de herpes óptico, né, poxa, dor neuropática é chato, meus pais orientam a tomar, estão tomando, né. Algumas vacinas, como de dengue, né, o governo infelizmente não colocou ainda no calendário. São várias vacinas que é possível você fazer isso, para criança também algumas. Então, olha os dois. O básico, não ter condição em julho e tal, você vai estar bem protegido. As vacinas do SUS, toma, né. Ah, tem essa condição econômica e tal, bota aí no Google. Sociedade Brasileira de Imunização, calendário vacinal. Eles vão explicar direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.